Olá, em todo o primeiro domingo do mês é realizada a solenidade de substituição da bandeira nacional. O evento é realizado em sistema de rodízio entre as Forças Armadas e o governo do Distrito Federal. Hoje é promovido pela Marinha e presta homenagem ao Dia da Independência do Brasil. O objetivo da cerimônia é incentivar na população o sentimento cívico e mostrar a importância dos símbolos nacionais. Nós vamos ao vivo à Praça dos Três Poderes em Brasília, onde está o repórter João Pedro Neto. Ele vai acompanhar a cerimônia e tem mais informações. João Pedro. Olha, Daniela, as pessoas já estão começando a chegar aqui na Praça dos Três Poderes. São esperadas as dezenas de pessoas, famílias, brasilienses, turistas, pessoas de fora. Centenas de alunos de escolas públicas aqui do Distrito Federal que vão acompanhar a cerimônia aqui na Praça dos Três Poderes. Também há grupos de escoteiros e nem o sol forte, nem o tempo seco de Brasília aqui nessa época do ano vai afastar o público dessa cerimônia. Eu estou aqui com a presidente de um grupo de escoteiros aqui de Brasília, a Vera Lúcia, que vai falar um pouco sobre o papel dos escoteiros aqui nessa cerimônia. Bom, eu queria que você explicasse como é a participação dos jovens escoteiros e a importância disso nesse momento para eles. A importância que a Marinha foi que trouxe o escotismo para o Brasil, certo? E Brasília, nós temos esse privilégio de ter essa cerimônia, que eu acho que é o único Estado brasileiro que tem essa cerimônia da troca da bandeira. E a filosofia do movimento escoteiro é o quê? Eu acho que nós somos formadores de caráter, tá? A gente ensina o jovem desde a idade de seis anos e meio até vinte e três, ser um cidadão de bem. É essa a filosofia do movimento escoteiro. E agora, nesse momento, isso se torna ainda mais importante, estamos há uma semana aí do dia da independência, né, do sete de setembro, se torna ainda mais importante. Porque isso é civismo e eu acho que o civismo está um pouco, sim, deixado de lado no Brasil em termos de educação. Então, eu acho que para nós, movimento escoteiro, é muito importante a nossa presença aqui. Porque esse é civismo, sete de setembro, independência do Brasil, eu acho que é válido. Muito obrigado pelas informações. Bom, e também são esperadas autoridades aqui, representantes das Forças Armadas, além do público, a cerimônia da troca da bandeira está prevista para durar aí entre 40 e 45 minutos. Deve começar a partir das 10 horas da manhã. Daniele? Obrigada, João Pedro. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de substituição da bandeira nacional. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.